Olá, está começando o Perfil Parlamentar, uma série para mostrar quem são os parlamentares eleitos para quem com a 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o deputado Rodrigo Maroni, que desde o dia 31 de janeiro representa o Podemos e é o primeiro parlamentar a integrar a bancada com assento aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir mostrar um pouquinho da sua trajetória aqui na Assembleia Legislativa. Quer dizer, da sua trajetória política, porque agora que nós começamos esse seu trabalho aqui, deputado, o senhor que teve que renunciar ao mandato de vereador da capital para assumir aqui e ser impulsado no dia 31 de janeiro. Satisfação, obrigado pelo convite. Satisfação enorme falar com a TV Assembleia, cumprir um papel fundamental de informação à população com relação ao que acontece no Estado, na política e, consequentemente, na sociedade. Então, eu fico muito contente e estou muito feliz de estar aqui falando com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo em casa. Eu que sempre comento, estou com 37 anos, quando eu tinha talvez dos meus 15 aos 20, 21 anos, que eu lembro que eu chegava da universidade por volta das 11 horas da noite. 15 anos eu não estava na universidade, eu estava no colégio, mas depois que eu ingressei na universidade com 17, eu chegava da universidade e eu me recordo bem que eu ia assistir a TV Assembleia à madrugada dentro. Então, para mim é uma satisfação estar falando hoje aqui como deputado, sendo que eu era um seguidor. Um telespectador. Isso aí. Deputado, qual curso que o senhor fez e qual é a universidade? Gestão pública, que eu estou concluindo agora e eu fiz o curso de História na faculdade Unicinos. Isso no ano em torno de 2000, por aí um pouco antes, 2000 até meados de 2000 e pouco. Sim. E lá eu comecei um pouco da trajetória estudantil, onde eu fui presidente do TCE durante duas gestões e fui diretor da Uni, da União Nacional dos Estudantes na época. Pois é, o senhor integra hoje a primeira bancada com assento aqui da Assembleia Ativa, do Podemos sobretudo, mas como vereador o senhor tinha o seu trabalho realizado na capital, o senhor fez 26.449 votos. E a sua votação dos principais, os cinco maiores municípios foram só em Porto Alegre 10.144, depois seguido por Alvorada, Viamão, Canoa, Sapcá e Gravataí. O senhor trabalhou esses municípios, isso foi em consequência do seu trabalho, deputado, tendo em vista que o senhor já era conhecido como vereador dos animais. A partir de agora, o senhor, inclusive, já se intitula o deputado dos animais. Na verdade, eu não fiz campanha, eu costumo dizer, né? Esses municípios que eu fiz a maior votação, a gente tinha cinco pessoas por município fazendo campanha. Aqui em Porto Alegre um pouco mais, mas nos municípios da região metropolitana, cinco pessoas. Eu fiz voto onde eu tive pessoas, pelo menos uma ou duas, fazendo campanha. Então, foi onde eu fiz campanha mínima, né? Eu costumo dizer, eu fiz votos, se eu não me engano, em 300 e poucos municípios, sem nunca ter ido, muitas vezes, sem ter feito uma viagem de campanha para o interior ou para o litoral. E eu, particularmente, até não sou adepto das campanhas tradicionais, eu costumo dizer, eu não gosto de pedir voto, eu acho um pouco cafona. Então, a única forma de campanha que eu fiz, que eu, pessoalmente, fiz, foi ir para algumas paradas de ônibus com uma caixinha de som, né? Aqui em Porto Alegre e nesses municípios que eu escolhi, na verdade, não por prioridade ou por melhor ou por nada disso, mas por não ter dinheiro para gastar numa campanha e ser próximo. Então, eu visitei sete municípios, que foi onde eu fui mais votado, que foi uma vez em Viamão na campanha. Anterior a isso, o trabalho com animais foi diário nesses municípios. Mas Viamão, Alvorada, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Sapucaia e Esteio, em Porto Alegre. E foi onde eu fui mais votado. Ou seja, onde a gente teve algumas pessoas distribuindo material foi onde eu tive voto. O que, inclusive, me fez refletir que se eu tivesse campanha em 40 municípios, eu teria feito um número muito mais expressivo, porque, na verdade, o meu número não chegou no interior, nem no litoral. Chegou só através de meio de rede social e no boca a boca mesmo. E o senhor, primeiro, ficou como na suplência pelo PCdoB, né? Em 2014, assumiu a titularidade da vaga. Depois, em dois anos, o senhor integrou o Partido Republicano. Da República. Partido da República. E depois, o senhor integrou o Podemos, que a gente até pode dizer que é um partido novo, né, deputado? Esse trabalho dos animais e com a militância estudantil, como que foi tudo isso, deputado? Na verdade, eu hoje me intitulo um indivíduo que respeita todas as vertentes de opinião. Na minha campanha, ninguém recebeu um pedido de voto nesse ou naquele. Eu tenho pessoas que fizeram a minha campanha que votaram no Bolsonaro, outras votaram no Haddad, outras votaram no Ciro Gomes, outras votaram no Amoedo, outros votaram no Alckmin, né? Tem gente que era do PT ao PSDB, ao Novo, ao PSOL, ao PMDB, né? E o meu voto é um voto, na verdade, de opinião, principalmente porque eu sou do partido, e meu partido, o único, exclusivo e para sempre, o que me faz estar na política e aqui, é a causa animal, é os animais, é a proteção de animais. Então, na verdade, eu e essa questão do partido em si, eu sou daqueles que defendem, inclusive, que se pudesse disputar sem partido político, eu gostaria, né? Porque eu acho que hoje os agrupamentos, a nossa democracia exige isso, mas, de certa forma, eu não me sinto representado pelos partidos políticos, porque tem pessoas com as mais diversas opiniões e a lei da natureza e da sociedade é a diferença. Mas, pessoalmente, eu preferiria ser de um regime parlamentar, porque eu acho que as pessoas deveriam escolher voto no Rodrigo Maroni. E eu sempre costumo dizer, tu deve votar em quem tu conhece. Tinha pessoas que diziam, ah, eu vou votar em ti, ou, ah, por que eu vou votar em ti? Eu disse, se tu não me conhece, não tem nem por que votar em mim. Porque tu vai votar em uma pessoa que tu não conhece, tu tem que conhecer. É como tu comprar uma geladeira, é como tu comprar um celular. Tu vai ir lá e tu vai querer comprar aquele celular porque tu sabe daquele celular. Não adianta tu pegar, ah, eu vou pegar qualquer um. Muito pior do que um comércio ou uma compra é um voto, que isso dá consequências diretas na população. Então, quem vota em mim, e eu costumo dizer, é quem conhece o meu trabalho. Ponto. E o seu trabalho é focado exatamente na defesa dos direitos dos animais, deputado. Inclusive, o senhor apresentou propostas, se foram várias nessa área, na Câmara de Vereadores. Trezentas. Trezentas é muita coisa. Eu fui o parlamentar em 2017 sem querer, porque o meu trabalho foi diretamente ligado a resgate animais, mas o parlamentar que mais apresentou o projeto em 2017 no Estado do Rio Grande do Sul, de todos os vereadores e deputados. E do Brasil, décimo segundo, dos 80 mil parlamentares que tem no Brasil, décimo segundo que mais apresentou o projeto. Todos eles, ou 95% relacionado aos animais. Tudo que tu pode imaginar, eu apresentei. De defesa, de contra-crime, de banco de ração, de disciplina dos animais, de banco de remédio, de hospital público, de posto de saúde, de colocar na cadeia quem estupra, quem violenta, quem assassina. Contra as carroças, contra circo, contra zoológico, contra tudo que é maus-tratos, animais em colheira, em gaiola, enfim. O que tu imaginar, eu apresentei na Câmara, e agora vou apresentar aqui na Assembleia. E mais do que isso, a luta é uma luta internacional, não é uma luta meramente estadual. As pessoas costumam dizer, ah, Marônica, por que isso? Porque eu recebo pedidos de todos os estados do Brasil, de centenas de cidades de fora do Estado do Rio Grande do Sul, e fundamentalmente também de outros países, né? Onde tem, por exemplo, como o México, que tem rinhas de galo legalizadas. Pessoas que são sensíveis à causa do animal me chamam do Chile, do México, da França, da Bélgica, dos Estados Unidos, enfim, de todos os locais que tu pode imaginar. E o senhor viaja para esses países para auxiliá-los? Naturalmente, eu não tenho condições humanas, nem financeiras, de fazer isso. O que a gente faz? Eu dou a orientação como se eu estivesse dando para um indivíduo aqui de alegrete, né? Que é aqui alguns quilômetros, mas eu sei o procedimento a ser tomado, o que deve ser tomado e como a pessoa pode agir para resolver aquela situação. Muitas vezes a lei não ampara, muitas vezes não tem instituição, então eu oriento as pessoas a como proteger aquele animal que está na situação de vulnerabilidade, conforme a lei do Estado, a lei do país, que estão me chamando, e aqui no Estado eu mesmo, muitas vezes presencialmente, na maior parte das vezes, e algumas vezes pelo telefone, pelo WhatsApp, eu oriento e dou todo o acompanhamento do caso. O senhor, na diplomação, eu entrevistei o senhor, quando nós estávamos antes dos senhores serem diplomados, e o senhor me falou que ia solicitar ao governador a criação de uma secretaria, como exemplo do município de Porto Alegre, né? E já existe essa vontade através da ex-deputada Regina Fortunati, que era defensora dos animais aqui na Assembleia, inclusive como secretária, agregando essa pasta da Secretaria dos Animais. O senhor chegou a conversar com o governador? Conversei com o governador, ele falou, o meu desejo seria uma secretaria específica, né? Porque eu não acho que a pauta animal deva ser mais uma diretoria, ou sei lá, uma pessoa dentro de uma secretaria que vai responder pela causa animal. Por exemplo, eu respeito profundamente o governador, e tomara que ele tome iniciativas assim, né? Respeito profundamente também a ex-deputada Regina Becker, né? Mas não acredito que os animais devam ser uma pessoa respondendo dentro de uma secretaria de trabalho, que deveria... o ideal. O ideal, na minha opinião, seria ser uma autarquia, com pessoas respondendo pelo tema profundamente, aprofundando o debate, aprofundando a discussão, né? E respondendo por isso. Porque tu imagina, na secretaria de trabalho, com toda a pauta de trabalho que tem, né? Com toda a pauta da convulsão social que tem hoje, né? De desemprego, de pessoas que precisam colocar os animais ali, e na verdade vai ser mais, né? Apesar de tomar a Deus que tenha boas iniciativas lá, que a secretária consiga levar adiante alguma coisa, né? Eu digo que a gente está saindo do nada, se tiver alguma coisa, já é alguma coisa. Mas, seguramente, eu defendo uma secretaria de animais estadual. Deputado, o Estado enfrenta uma crise faz muitos anos, né? Todos somos sabedores. E tem as pautas aqui do Parlamento, umas que já estavam, inclusive, projetos tramitando aqui, como a possibilidade de privatização de muitas estatais. O senhor já tem opinião? Já. Qual? Eu sou contrário às privatizações, porque eu acho que a privatização, na minha opinião, nunca resolveu o problema de Estado. Ele tira do sufoco, muitas vezes, uma situação, mas, na verdade, na minha opinião, muitas vezes se coloca o patrimônio que é público, né? Em discussão, uma coisa que é pública. Porque eu sou um defensor incondicional das coisas públicas, gratuitas e de qualidade. Não que isso seja um Estado inchado. Eu, inclusive, sou aberto para discutir determinadas pautas. Eu costumo dizer que a minha opinião é essa. Eu posso, inclusive, reavaliar ela. Vou conversar com o governador, assim como com todos os deputados, assim como vou escutar sindicatos e a população em geral que quiser me procurar. Mas, pessoalmente, até por uma questão de compreensão de mundo, eu acho que as pessoas que mais precisam são aquelas que precisam do serviço público. São as pessoas que mais precisam. São aquelas que precisam do posto de saúde, que precisam da segurança, da educação, e como os animais também não têm nada, assim como aquelas que precisam que o lixo seja recolhido, que o esgoto passa na sua porta. E, na minha opinião, e está aí brumadinho para provar isso, a Vale para provar isso, as privatizações não só não resolvem as coisas muitas vezes, como, inclusive, causam danos irreversíveis. Porque eu, particularmente, eu quero até ser convencido do contrário, não vejo que empresários, por exemplo, vão fazer um investimento com o mesmo carinho e amor que um servidor público faz com aquele trabalho que é o apego até à instituição que ele é vinculado. Na verdade, os empresários, muitas vezes, entram nos negócios para quê? Para ter faturamento. E faturamento é questão objetiva, é redução de custos e, muitas vezes, redução da qualidade do serviço. Essa é a regra, porque tu não vai, por exemplo, se eu vou vender um cheeseburger, eu vou tentar fazer o cheeseburger ser o mais barato para a minha empresa e que eu possa vender com maior custo para mim poder ter lucro. É uma questão da própria lógica empresarial de qualquer ramo. Então, aquilo que é público, na minha opinião, tem que ser defendido por uma questão óbvia que ali, pelo menos, o dono daquilo, teoricamente, são quem? São o povo, os servidores públicos e o governo que, enfim, não gostou desse, tira e bota outra, tira e bota outro. Mas tem possibilidade de tu mudar para melhor e tu poder ter um mínimo gerenciamento. Numa empresa, tu não tem gerenciamento. No momento que é privado, ninguém pode dar opinião, não tem eleição a cada quatro anos. Ou seja, o indivíduo pega, é comprado, comprado. Ah, mas mesmo que seja por uma concessão, por um período e tal. Mas ok, por aquele período, ninguém pode discutir se está bom ou não aquele serviço. Ah, mas aí a pessoa pode escolher. Bom, mas tem coisas que não tem como escolher. Vida, segurança pública, educação. Eu não consigo ver alguém escolher. Ah, mas como é que o indivíduo vai ter? Como é que tu vai colocar uma criança que é pobre, miserável, da favela, dentro de uma escola que daqui um pouco aquele indivíduo vai querer ter faturamento. É que nem a escola particular. E quem não tem? E quem não tem como comprar? Então, na minha opinião, eu sou um defensor e não estou aqui me posicionando de forma efetiva e que não pode ser alterado. Eu sou um cara super flexível para conversar, para discutir. Mas sou um cara que gosta de ser convencido daquilo que possa ser mais razoável, principalmente por aqueles que precisam da política pública, que é a maior parte da população. A renovação aqui na Assembleia Legislativa foi mais de 50% e o senhor integra essa nova bancada dos 28 novos parlamentares eleitos, deputado. A renovação foi em nível nacional também. As reformas estão aí e deverão ser votadas neste primeiro ano, inclusive, em nível estadual, e isso não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, como em nível federal. Quais as reformas o senhor defende, deputado? Tanto aqui no Estado, quanto em nível federal. Eu, particularmente, assim, gostaria, eu teria que me aprofundar em todas as reformas, não sou um experte em todos os temas, até pelo contrário, por isso mesmo que eu me coloco como um cara flexível, porque eu sei, e isso eu acho terrível na política, acho horrível, acho cafona, o cara dizer que é dono da verdade absoluta e que sabe de todos os assuntos. Eu vejo muitos parlamentares, políticos, tradicionais, se apresentarem como alternativa do universo na véspera da eleição, dizendo que são dominadores de todos os temas com profundidade, isso é impossível, é como ser jornalista, cabeleireira, cantora, engenheira, arquiteta, faxineira, não existe, não existe essa possibilidade. Então, nenhum político é detentor de todo o conhecimento possível sobre todas as áreas. Mas eu, particularmente, sou defensor de uma reforma política no país, isso seguramente. E tu falou dessa renovação, que passa por essa renovação, para poder ser uma democracia mais próxima de uma democracia, realmente. A nossa democracia, na minha opinião, ainda não me representa. Olha só, um deputado, vereador, dois mandatos de vereador, deputado, e eu costumo dizer, não representa. Um indivíduo qualquer da sociedade que deveria ser todo cidadão brasileiro pode disputar uma eleição, mas não é todo cidadão brasileiro que tem condições de ganhar uma eleição, porque uma eleição exige vários fatores de articulação, dinheiro para a campanha, contato de partido, isso e aquilo. E isso, infelizmente, a nossa democracia restringe. E tem que ter uma reforma política para o povo ter acesso ao poder. Na minha opinião, o que eu gostaria de ver não é 28 renovação, eu gostaria de ver 55 de renovação. Eu gostaria que as pessoas não se perpetuassem até a velhice dentro da política, mesmo respeitando aqueles que têm vários mandatos e que são muito sérios, tem muita gente boa também, mas, particularmente, eu acho que a política não é um espaço de profissional, a política deve ser um espaço transitório, passageiro, para que, justamente, venham novas ideias. Eu não tenho muito a contribuir mais do que um mandato, por exemplo, um mandato ou dois aqui na Assembleia. Não adianta eu ficar dez aqui, entendeu? Então, significa que o senhor não pretende, até pode concorrer à reeleição na próxima, e uma só reeleição e não... É, eu, por princípio, costumo dizer que a minha saída da política, eu tenho, para mim, assim, que ela não vai ser bem precoce, a minha aposentadoria da política, por contribuição pessoal. Porque eu acho exatamente isso que eu estou defendendo, eu não posso defender uma coisa que eu não vá com eu mesmo praticar. Então, eu acredito que os parlamentares, de uma forma geral, óbvio, que aí é uma compreensão individual de cada um. Mas eu, pessoalmente, sou defensor de que as pessoas não disputem os cargos de forma efetiva e eterna. Uma, duas eleições, dê uma contribuição aqui, dê o espaço, cedo o espaço, estimule outras pessoas a participar. A política é um espaço que tem que ser estimulado. Hoje, infelizmente, as pessoas correm da política, até por esses motivos que eu falei, que a maior parte não tem condições de concorrer. E também, a política, lamentavelmente, afasta as pessoas, né? Toda uma lógica do que se vê na imprensa, aqui e acolá, né? Que desestimula as pessoas a participar, é a mesma coisa que tu pegar teu filho e dizer, ó, lá tem uma cambada de bandido, vai andar lá? Ninguém vai querer andar, né? Ninguém vai querer andar. Então, quer dizer, nós temos que ter pessoas que venham novas, sem vício, né? Que nunca disputaram a eleição, que participam com ideias. Porque eu costumo dizer, o que eu estava falando aqui da reforma, é o que eu uso com relação à população. Eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa, por exemplo, que mora lá na Restinga, num bairro aqui de Porto Alegre, né? E que vive o esgoto na porta da casa dela. Ela sabe muito mais de esgoto do que qualquer político que vá falar de esgoto. Porque ela vive o esgoto. Então, assim, todas as pessoas têm algum conhecimento de causa que vivenciam e que é problema da política pública. Então, todas as pessoas teriam que contribuir. Eu sou defensor que as pessoas participassem da política. Lamentavelmente, obviamente, que não é um momento que as pessoas se sentem motivadas por todos os fatores que a gente vê nos últimos anos a nível nacional e aqui no Estado, mas a nível nacional na política brasileira. O que o senhor pensa para o seu futuro, além de continuar defendendo os animais? Tu diz pessoalmente ou... Sim, profissionalmente também. Profissionalmente. Cara, eu penso sinceramente, assim, em dar minha contribuição na política e depois de morar num local bem tranquilo. Eu sou um cara muito do mato, eu gosto de mato, eu gosto de praia. Então, assim, eu gostaria muito de fazer algo bem simples. A política, ela cansa, ela é exigente. 24 horas, né, deputado? Muito mais. Eu falo causa própria. Minha causa é muito difícil porque é permanente. São estupros, atropelamento, animais morrendo o tempo inteiro. Então, assim, eu estou há quatro anos sem férias, sem recesso. Eu fui quatro anos vereador, não tirei um dia de recesso. Eu não tive um final de semana, não tive um Natal, um Carnaval. Aí tu vai dizer, ah, é louco ou é mentiroso, né? Não porque a gente convive aqui, a gente sabe que é isso. Bom, a parte do mentiroso. É a realidade dos políticos. É, eu convido a população a me acompanhar num dia, uma semana ou no Natal. É só olhar nas redes sociais e ver onde é que eu estava no meu último Natal. Ou no Carnaval, ou no ano novo, ou qualquer dia que tu escolher nos últimos quatro anos. Eu estava trabalhando. Aí tu vai dizer, ah, mas ninguém consegue, né? Realmente é algo esgotante, né? Então, assim, eu realmente penso pra mim, primeiro, morar num lugar tranquilo. Segundo, fazer algo simples, porque eu não preciso de muito pra viver. Eu sou um cara de hábitos simples. Sou um cara que o meu padrão de vida, eu me mantenho com muito pouco, né? Terceiro, deletar minha rede social. Quarto, deletar meu celular. E a família? Eu amo demais minha mãe, meu pai e minha irmã, mas fundamentalmente meus filhos, né? Eu sou pai de três, que é o Cadu, a Clarinha e a Tereza, que são um vira-lata, uma vira-lata e uma budoguinha que eu ganhei, né? Ganhei porque eu não sou favorável à compra de animais, já que a gente tem tantos animais pra ser adotado. Como um símbolo, na época, por todos os animais que eu salvei, eu ganhei a Tereza, que tu conheceu lá na minha diplomação, né? E que tá sempre na rede social. Os gaúchos conheceram, porque o senhor levou os filhos na diplomação, subiu ao palco com eles e na sua posse, aqui no dia 31 de janeiro, o senhor trouxe um gatinho? Ele trouxe um gatinho que eu doei pra uma amiga minha, a Juliana, que é minha colega de academia, de musculação, ela me pediu uma gatinha, por coincidência, era o dia da minha posse, a gatinha veio e entrou no palco comigo. Deputado, nós estamos num espaço que é um espaço dos grandes debates aqui e o senhor já está participando dele. A transferência desse prédio se deu no ano de 1967, porque a Assembleia Legislativa tem a sua antiga sede ali na Duca de Caxias, quase ao lado do Palácio Piratini, e em 1967 veio, se deslocou aqui para o Palácio Farroupilha. A gente costuma dizer que é o palco dos grandes debates, porque essa tribuna aqui, ela é utilizada pelos 55 parlamentares e o senhor, desde o primeiro dia da sessão, já está utilizando ela, né? O senhor gosta de falar, o senhor gosta de estar na tribuna, porque o senhor está todos os dias muito presente. cara, eu gostaria de não estar no meio do mato, mas eu trato a tribuna como uma conversa contigo aqui. As pessoas perguntam, ah, mas quanta naturalidade para conversar e tal, né? Ali, eu trato a tribuna, eu falo nada mais do que eu estou pensando, então, para mim é muito tranquilo. Eu subo ali fazendo um diálogo, que não deixa de ser, na verdade, com os meus colegas e com a população do Rio Grande do Sul, ponto. E o que eu vivo e vivencio. Então, para mim é muito tranquilo. O senhor está gostando dessa convivência aqui com os colegas parlamentares, os outros 54? As pessoas são muito educadas, muito cordiais. Qual é a diferença da Câmara de Vereadores de Porto Alegre aqui para a Assembleia? Eu costumo dizer que lá é um ambiente creche, né? É uma escolinha, todas as pessoas se conhecem, todo mundo sabe o nome, todo mundo conhece quem é o assessor do outro, o gabinete do outro. Aqui é um ambiente maior, né? Aqui são 55, então tem 20 a mais e fora que as assessorias são maiores, então são muitos milhares de, fora os funcionários da Assembleia. Então, lá é um ambiente de coleginho pequeno, onde todo mundo sabe quem é quem. E aqui, às vezes, a gente vai se conhecendo, mas não é todos que tu conhece, né? Mas é um ambiente muito agradável, muito educado. Hoje eu nomeei a primeira transexual, né? Que eu até comentei. Assim como no meu gabinete tem evangélico e eu costumo dizer que no meu gabinete tem militar, no meu gabinete tem pessoas com formação acadêmica e pessoas que não tem nem a quinta série, né? Pessoas que votaram no Bolsonaro, no Haddad, no Alckmin, no Amoedo, em todos os partidos, de esquerda e de direita. A única exigência é gostar de animais. E ser uma pessoa humana, solista, do bem, com um sorriso no rosto, um abraço, né? E que receba as pessoas e as demandas que vão surgir com carinho, né? Que eu acho que é fundamental. Tudo acaba em relação humana. As pessoas muitas vezes se deslumbram. Ah, virou deputado. Ah, não sei o quê. Como se fosse uma profissão ser melhor que a outra. Eu costumo dizer o seguinte, meu pai me ensinou desde pequeno, né? A não ter preconceito com profissão, classe social e escolha sexual, escolha religiosa. Ou de time de futebol, né? E isso eu acho que ele teve êxito, porque particularmente eu sou um defensor incondicional que a pessoa seja o que quiser ser. Então, o meu gabinete não poderia ser diferente, representado. E também não foi uma escolha para se vitimizar nem de minoria, nem de cota, nem de nada disso. Assim, de ah, vou fazer aqui uma demagogia para... Não, 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 não. O meu objetivo foi colocar pessoas que representassem a causa animal e que fossem como fossem. Então, acabou tendo evangélico, acabou tendo transexual, acabou tendo católico, acabou tendo militar, acabou tendo nada de esquerda, de direita, pessoa que nem sabe de política. Perdão. Mas, acabou tendo eu, né? Que sou... Eu costumo dizer que eu não sou a mesma pessoa de cinco anos atrás e não vou ser a mesma pessoa daqui a dez. Então, quer dizer, tanto que eu estou aqui dizendo, meu sonho, meu plano maior, ah, é disputar a próxima eleição, não, é ir para o mato. Deputado, estamos encaminhando para o final do programa, passar rapidinho, né? Passou rapidinho a nossa conversa. Vamos a um pingue-pongue rapidinho. Algo marcante na sua vida política? Algo marcante que eu fiz? Sim. Bah. Algo que lhe aconteceu também? Todos os resgates de animais que eu salvei na rua. Pulei no arroio de Lúvio, dezenas de vezes para resgatar animais. Animais que eu tirei de estupro, que eu tive que pular muro, enfrentar o crime organizado, que dá tiro, que esfaqueia animal. Um livro ou um filme que tenha lhe marcado? Cinema Paradiso. Um filme de 1988, o Carateiro e o Poeta. O Segredo dos Seus Olhos. Argentino. Argentino. Beleza Americana. São vários. Perfume de Mulher. Um defeito. Todos. Cheio. Números. Estou gordo. Estou ansioso. Falo para caramba, às vezes. Estou envergonhado quando, às vezes, não tinha que ser. Erro para caramba. Um hobby. Ficar com meus cães. E musculação. Uma referência de vida. Não sei se o senhor tem heróis, alguém ou uma pessoa. Ninguém. Todos somos humanos, vamos morrer igual. O que eu gosto? Tem alguns que eu gosto, Vinícius de Moraes, Cazuza, Pepe Mujica, quem mais? Uma lição importante. Uma lição importante? Uma lição importante. Um dia, eu gosto demais dessa lição. Um dia a gente será apenas um porta-retrato na casa de alguém. E depois disso, nem isso seremos. Gremista ou colorado? Nenhum dos dois. Sou... Não tenho time de futebol. Isso não é demagogia de político também. Mas não sou, assim, um observador do futebol. Não é algo que me... A respeito, futebol e tal. Gosto, eventualmente... Na verdade, não paro para assistir nem... Até quando tem um grande time ou seleção, não assisto futebol. Sou bem mangolão para isso. E para concluir, qual é o papel do poder legislativo no contexto político atual? Estadual? Pode ser em nível nacional também. Nível nacional, mudar leis fundamentais. Como, por exemplo, os animais. Em 1948, o Código Penal para cá não mudou nada. Nível estadual, lutar por leis estaduais e mudar o olhar dos governos e das prefeituras com relação aos animais, na minha opinião. Dar visibilidade aos invisíveis. Muito obrigada, deputado. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado eu. E a você, obrigada pela companhia. Até o próximo encontro.